Novo Chevrolet Monza Detalhes A General Motors lançou na China novo Monza 2022, que chega ao maior mercado do mundo com preços entre 94.900 CNU, 71 mil reais, e um 08.900 CNU, 82 mil reais. A aparência, o interior e a configuração do novo modelo foram totalmente atualizados, e está disponível nas opções de motor 1,5 litro e um 3T. O novo Monza 2022 adota o mais recente design familiar da Chevrolet. A área de abertura da grade central é maior, e a grade interna é estilizada pela linha característica X, que é integrada aos grupos de luzes LED na ambos os lados. O grupo de luz adota um design LED completo e tem uma função de detecção automática, com um farol baixo de 680 lumens e um farol alto de 1139 lumens. Quando a luz ambiente é inferior a 500 lumens, os faróis acendem automaticamente. Ao mesmo tempo, as lanternas traseiras também são em LED, e o design interno integra o design de elemento duplo da pista italiana de Monza, que é altamente refinado e reconhecível após iluminação. A lateral da carroceria adota o elemento de design da gravidade das marés, e o design da cintura dupla delineado por linhas quebradas nítidas fornece ao veículo uma sensação diferente de força, como um adolescente que está pronto para trabalhar duro. As rodas são de liga de alumínio de cinco raios duplos. Em termos de tamanho da carroceria, o comprimento, largura e altura são 4,656,1798,1465 milímetros respectivamente, e a distância entre eixos é 2.640 milímetros. Comparado com a face frontal, o design geral da parte traseira é relativamente simples, mas ainda através do contorno de várias linhas e do design da asa traseira na parte superior, cria um bom sentido tridimensional. O interior também adota o mais recente design de estilo familiar da Chevrolet, telas inteligentes duplas de 10,25 polegadas, equipadas com o mais recente sistema de conexão, interação de voz inteligente, navegação inteligente AR e atualização OTA, ou Verdear, ambos são suportados. Ao mesmo tempo, na parte de interconexão de telefonia móvel, o novo Monza 2022 suporta Apple Wireless CarPlay, Huawei HiCar, Baidu CarLife, cobrindo basicamente todos os métodos atuais de interconexão de telefonia móvel. Na parte prática, há até 23 espaços de armazenamento no carro, e o porta-malas é de 405 litros, o que é suficiente para o uso diário. Acredita-se que a almofada de carregamento sem fio para telefones celulares, bancos dianteiros aquecidos e câmeras de retornem à vida no carro mais fácil e confortável. Em termos de potência, o novo Monza oferece dois conjuntos de sistemas de potência, 1.5L e 1.3T mais 48V híbrido leve, dos quais o primeiro tem uma potência máxima de 113 cavalos e um torque máximo de 141 Nm, combinado com um câmbio automático ou manual de 6 velocidades. A 1.3T mais 48V tem uma potência máxima de 163 cavalos, torque máximo de 230 Nm, combinado com uma transmissão de 6 velocidades. O tempo de aceleração para 100 km por hora é de 9,2 segundos. Será que vem para o Brasil? Gostou deixa seu like e se inscreve até o próximo carro.